Deixa eu arrumar minha sobrancelha, peraí Tá cagada, né? Porque ele é obrigado a ver ela cagada Ela já não tá feita e eu não arrumo ela Aí eu tô pedindo, né? Pros maravilhosos aqui no canal Começar a criticar a sobrancelha Ó, tá até juntando já, que faz muito tempo Que eu não faço, tô nem aí Olá, maravilhosos Tudo bom com vocês Espero que todos estejam Maravilhosos O vídeo de hoje é o tipo de vídeo que vocês gostam muito É aquele vídeo que eu exponho a marca mesmo Entendeu? A gente testa junto É um produto que eu trago aqui no canal Eu nunca usei e a gente vai usar Na internet, hoje em dia, a gente já vê diversos vídeos De mulheres mostrando tratamentos no cabelo E homens? Cadê os homens dessa coisa toda? Acho que as marcas esquecem dos homens E a Bistrato ultimamente Ela tem me enviado muitos produtos Aí eu falei assim, ok, então a gente vai testar esses produtos E vai aparecer ali o homem Botando a cara tapa Pra testar os produtos no cabelo E o produto de hoje é um kit De tratamento disciplinador Ele fala que ele faz o alisamento progressivo Com aminoácidos É uma progressiva sem formol Do jeitinho que a gente gosta E não testa em animais Então a gente já deu muitos pontos pra ela Na caixa ele diz Efeito liso natural Matizante Porque ele fala matizante O produto, pelo que eu estava vendo Eu vou até tirar da embalagem Ele é roxinho Então se você é loiro ou loira Ele vai matizar o seu cabelo também Fora que ele vai tratar Então ele vai matizar o seu cabelo Eu vou tirar da caixa Que vocês conseguem ver melhor Ele vem assim O primeiro passo é esse produto O segundo passo Que é esse daqui E pra finalizar O terceiro passo São esses produtos E eu vou ler na embalagem Como que vai funcionar esse passo a passo Vocês já perceberam que eu estou de boné Porque o cabelo está cagado E o que dá pra enganar Quando o cabelo está cagado É o boné ou uma touca Vocês já devem saber Porque vocês já devem ter saído com o cabelo cagado Porque isso não é obrigado a nada Hoje é um dia assim Que eu dormi na casa do Rafael Que é meu namorado E na casa dele A gente acorda correndo pra ele trabalhar Porque a gente acorda sempre atrasado Então o que eu fiz Coloquei um boné Falei não vou arrumar hoje Um beijo e tchau Gente, ó Vem o manual aqui Eu vou ler Passo a passo Aplique o shampoo Pré-tratamento Anti-resíduos no cabelo molhado Massageando suavemente Enxague bem E se precisar Repita o passo Olha como está meu cabelo O meu cabelo não é liso assim, tá? Porque eu estava de chapinha um dia antes Estava com aquele topetão Então eu vou lavar o cabelo Não vou lavar no banheiro Lavar no banheiro? Eu vou lavar no caso Eu não vou ficar tomando banho Sabe aquela coisa? Vai ser no meu quarto mesmo Vou molhar o cabelo Vou lavar com vocês aqui no meu quarto A gente vai testar É aquela coisa íntima mesmo Entendeu, ó Vamos na cara Na cara Na cara o que que eu ia falar, gente? Meu Deus do céu Esqueci o que eu ia falar Bora lá Vou lavar o cabelo Eu tive que colocar a aguinha gelada mesmo Entendeu? E ó Os cabelinhos aqui voltando às origens Dando aquela enrolada de leves, né? E bora lá Então a gente vai lavar o cabelo Nossa, meu cabelo tá só o foar também Meu pai amado Esse primeiro produto É um shampoo pré-tratamento anti-resíduos Se ele é anti-resíduos Ó Ele é transparente Esse daqui Esse aqui não é roxo Se ele é anti-resíduos Então ele limpa bastante o cabelo É super cheiroso Não é fedido É um shampoo cheiroso Gostei Nossa, que delícia Ele é muito gostoso mesmo Não tem cheiro ruim Dá pra você lavar o seu cabelão Sem ter esse problema Ai, que lindo Ele rima até Ó Tô lavando Vocês conseguem perceber que meu cabelo Ele é ondulado, ó Tá vendo? Ele é ondulado mesmo Agora bora de novo Colocar o meu cabelinho no tanque Então eu já me... Ih, pai amado Eu já mereço o seu gostei desse vídeo Porque eu tô sofrendo Tomando banho de água gelada Ninguém merece Tô passando a mão Eu tô sentindo meu cabelo Ele meio... Meio durinho, sabe? Mas é por conta do shampoo mesmo O shampoo anti-resíduo Pra quem nunca usou Ele limpa muito o seu cabelo Então é normal às vezes Ficar ruim de pentear Ou até mesmo de passar a mão Você sente na textura do cabelo Aqui Ele me fala Retire o excesso de umidade dos cabelos Aí tem uma mulher com secador Então deixa eu pegar o secador Porque eu não sabia que ia ter que usar o secador agora Ô Bé Posso pegar só o secador? Pode Você pode me dar aqui na porta Se eu... Eu odeio Isso que atrapalha o mesmo A tomada tá quase explodindo Que ela é dessas São 11 horas da noite Vizinhos Pronto Ele falou pra retirar o excesso Se eu secar mais Eu vou ficar com o cabelo seco Então a gente acaba por aqui Agora vamos pro terceiro passo Separa o cabelo em quadrante Isso é válido pra quem é... É... Tem cabelo grande, né? Muitas vezes mulher Ou até mesmo aqueles homens Tem cabelo comprido Então pra gente ter cabelo curtinho Não precisa fazer isso A gente só vai dividir mais Dividir aqui em cima mesmo Porque a gente não tem a parte de trás E divida em mechas bem finas Utilizando luvas e pincel Aplique o redutor de volume De maneira uniforme Na distância de 0,5 cm do couro cabeludo No sentido da raiz até as pontas Então o passo 2 É esse daqui E vamos lá Luva foi... Foi foda, hein? Vou ter que ver se tem luva aqui É... Se você for comprar esse daqui Você compra a luva também Não esqueça de comprar a luva Tem uma luva Mas uma luva que nem entra na minha mão direito Que luva é essa? Luva infantil, amor Vou pôr aqui dentro um pouco Porque aí me facilita Pra ficar pegando o produto Eu tenho um potinho Tá vendo, ó? Aí eu pego esse potinho E coloco Deixa ele querer sair primeiro Ó, esse aqui já é roxo Vocês conseguem ver que ele é roxinho? Vou mostrar pra vocês Ele já é roxo Então nessa fase Ele vai matizar Provavelmente o seu cabelo Se você for loiro Vou pegar com o pincel Aí eu vim com a mãozinha E vou dando uns cutuques Cheiroso Ele não fede Ele não fede não Não está ardendo a minha cabeça Tá tranquilo Não estou sentindo aquela ardência, sabe? O cheiro não está incomodando o nariz Tá um cheiro super tranquilo Estou me sentindo o cabeleireiro Estou adorando essa coisinha aí Eu vou trazer muito vídeo pra vocês de cabelo Eu adoro essa pegada Sempre gostei Mas eu não tinha ideia do que fazer pra vocês no canal Eu precisava ter alguma ideia do que eu poderia trazer Aí eu falei Meu, a Bistrat está mandando tanta coisa pra mim O que custa eu ir testando com a galera no YouTube E ir mostrando pra eles Porque muitas vezes vocês querem comprar algum produto Só que vocês querem saber se realmente vale a pena Aí vocês jogam aonde? No YouTube Que quem? É os YouTubers que vão testar esse produto pra vocês E aí eu pensei Meu, então vamos testar E aí vamos ver o que vai dar Uma coisa muito bacana que eu fui pesquisar Pra poder saber melhor Porque assim, né? Ela não vem uma pessoa burra Explicar uma coisa que não sabe Eu já pesquisei Então assim Se você tiver o cabelo cacheado Ele não vai ficar liso Ele vai abrir os seus cachos Então é bastante importante Você saber dessa informação Eu tô sentindo Agora eu tô sentindo Não digo uma coceira desesperada Mas aquela coceirinha gostosa, sabe? Mas nada que dá incômodo assim Então é uma coceirinha tranquila Agora com o produto no cabelo Seque penteando Ou escovando Mecha por mecha Será que mancha a cabeça? Nossa, eu tô meio roxinho Acho que não Acho que quando lavar sai Corta a cena, não sai, né? Mas aí eu falo pra vocês Mas a minha tá aqui, ó Roxinha Mas depois que a gente lavar A gente vê como que vai ficar na cabeça Agora eu não vou falar nada, né? Que vocês não vão ouvir nada praticamente Então só observa E vamos que vamos Pranchei O cabelo ficou meio durinho Assim como se fosse um gel Acho que é por conta do produto, né? Eu tava lendo aqui Nossa, meu parque tá tudo cheio de fumaça Vocês tão vendo? Passe o cabelo Aí aqui tá escrito assim Passe a prancha Oito vezes em cada mecha A prancha tem que estar a 200 graus Deixe o cabelo esfriar por 10 minutos E enxague abundantemente Que aí no caso você vai tomar um banho Tudo bonitinho E vamos lá, então Oito vezes em cada mecha Gente, o que que tá acontecendo? Vocês conseguem ver? Meu quarto tá bem embaçado Muita fumaça Eu tive que ligar o ventilador Faz bastante fumaça, hein? Faz um lugar assim Arejado, entendeu? Um lugar assim aberto Porque já sai bastante fumaça Quando a gente faz essa parte aqui, ó De passar a chapinha em cima Vamos ler outro passo O sexto passo É retirar o excesso Retirar o excesso de água Ah é, porque a gente vai ter que lavar o cabelo agora Nossa gente, eu tô muito feio O que aconteceu comigo? Eu tô parecendo supla Gente, que isso Ó, eu fiquei até meio vermelhinho, gente Por causa do secador Que eu vou secando E aí eu não posso ter muito calor no rosto Aí eu fiquei meio vermelhinho mesmo Mas depois sai Não tem problema não Não deu nada não, tá? É, bora lá Agora a gente vai Passar o último passo Que é o finalizador termoprotetor Antes de secar o cabelo Então a gente vai Meu Deus, pulou aqui Aí, tá bom Meu cabelo é curtinho Então não precisa de muito não A gente vai passar no cabelo Antes de secar Cheiroso também Acabei de secar o meu cabelo E olha isso Gente, só precisa secar o cabelo E vocês conseguem reparar Que meu cabelo tá, tipo Extremamente liso Olha esse liso Não, vocês não estão entendendo Tá muito liso meu cabelo Olha isso aqui Ficou muito liso Esse meu cabelo Eu tô um nojo Eu não apostava nada Nesse produto, gente Não tava apostando nada Falei, meu Deus Será que vai dar certo mesmo? Tipo, eu fazendo em casa Porque se for fazendo em casa Eu vou fazer sempre agora O que eu vou no salão Se eu posso fazer em casa? Eu vou dar um zoom Pra vocês olharem meu cabelo Mais de perto Peraí Vocês conseguem reparar? Olha esse cabelo Ele tá, tipo, bem liso Não tá um liso feio Tá um liso bonito E ele não quebrou minhas pontinhas Ó, minhas pontinhas permanecem Da mesma forma como estavam, ó Nada quebrado O cabelo não tá com aspecto ruim Ó Tá um efeito liso muito bonito E eu quebrei a minha cara Eu não tava apostando nada E olha isso aqui Esse efeito de liso Claro que eu não vou usar assim Dei, meu amor Que eu tô parecendo um batom aí Tô um nojo I'm so sorry, baby Tô um nozinho Maravilhosa Uma informação importante pra vocês A minha bochecha fica vermelhinha Porque eu não posso com calor de secador Muito tempo E como eu tive que ficar agora Escovando meu cabelo Tive que passar chapinha É normal Meu rosto, ele fica aqui com rosácea Então por isso que ele ficou mais ativo Pra quem tem rosácea Sabe que não pode com calor de secador Não pode bebida Não pode um monte de coisa Gente, eu não nojo Gostei muito do produto E quero saber o que vocês acharam Já vem aqui nos comentários Me fala o que vocês acharam desse produto Se vocês gostaram Se vocês já testaram também Eu quero saber aqui embaixo Como ficou no seu cabelo Porque a gente compartilhando conhecimento Compartilhando As nossas experiências A gente consegue ajudar outras pessoas E isso é muito bom Meu cabelo tá tão liso Que tá caindo na minha cara Eu nunca imaginei que fosse falar uma coisa dessas Que o cabelo tá tão liso Que tá caindo na cara Porque eu não sou obrigado a nada Vale super a pena, né? Que você pode fazer na sua casa E no meu caso Porque meu cabelo é curto Cara, dá pra fazer mais umas 5 vezes fácil Tem bastante produto aqui ainda Então se você gostou desse vídeo Já vê aqui embaixo Clique em gostei Se vocês querem mais vídeos de produtos Que eu teste outros produtos Já deixa aqui nos comentários Falando que vocês querem muito Que aí eu já começo a fazer outras coisas Pro cabelo E juntos a gente consegue se ajudar cada vez mais E testar os produtos E expor a marca mesmo Que nós somos desses Entendeu? A gente não é obrigado a nada A gente é obrigado a muita coisa boa E é isso que a gente vem trazer aqui no canal Tá bom? Então já deixa aqui o seu gostei nesse vídeo É importante você me seguir nas redes sociais Onde eu posto tudo 24 horas pra vocês Principalmente no meu Instagram Que eu sou apaixonado pelo meu Instagram Eu já posto lá horrores Então já me sigam no Instagram Se você não for inscrito aqui no meu canal Não tem problema Espero acabar esse vídeo Vai aparecer uma foto preta Uma foto preta, gente? Não, não é isso não Meu Deus Uma tela preta Com uma foto minha no meio É só clicar em cima Clicar na opção Se inscrever no canal Assim você não vai perder mais nada E vai ficar por dentro de tudo E é importante também você ativar o sininho Porque toda vez que eu postar vídeo novo Ele vai fazer uma notificação ali pra vocês E vocês não vão perder nada Vão ver em primeira mão E eu sempre respondo vocês aqui nos comentários Então já começa a comentar Conforme você for assistindo o vídeo Que eu vou responder vocês também Sempre os primeiros que comentam Eu tô lá respondendo E engajando com vocês Ah, eu posso deixar aqui na descrição Pra vocês do vídeo Os dados da Vistratos Né? Eu acho que eu posso deixar o Instagram Eu posso deixar o site Ou até mesmo o nome do kit Eu deixo tudo bem detalhado pra vocês Aqui na descrição Então não precisa ter problema não Já vai na descrição Tem tudo bem detalhado Então Me desculpe Que eu estou com o cabelo Um nojo E Muito obrigado a todos E até a próxima Ignorem essa cara Só quero mostrar pra vocês Que eu também fiz o teste Do cabelo Eita celular Do cabelo secando naturalmente Ó Tá vendo? Aqui ele tá bem coladinho Na raiz Eu dou cara de sono Porque eu acabei de acordar Então é normal Tá um pouquinho amassado Aqui a cabeça Mas ó Deixei secar Natural pra vocês verem O fio continua liso Achei aqui Ficou um pouquinho volumoso Mas tá liso também Ó Tá vendo? E esse é o cabelo Secando naturalmente Após também ser lavado o cabelo Ele não tá tão pesado Quanto na primeira vez Quando eu tinha acabado De fazer o procedimento Sem lavar ele Eu achei que ele ficou pesado Agora não ó Ele tá mais solto Eu achei E aí E aí E aí E aí E aí